Se liga nisso aqui, tá vendo o resultado que tá passando aí na frente de sua tela agora? Eu gastei somente R$3,98 e obtive esse retorno. Eu testei essa estratégia e deu muito certo. E hoje eu vou mostrar pra você qual foi a estratégia que eu utilizei e mais ainda, eu vou fazer o que eu nunca fiz aqui nesse canal. Eu vou revelar qual foi o produto que eu usei, vou contar tudo o que eu fiz pra realizar essa venda. Pra começar, eu busquei uma plataforma diferente, pra fugir da concorrência, pois quanto mais pessoas divulgam com o mesmo URL, mais os anúncios ficam concorridos. Então se você está, digamos, no canal do produtor, divulgando o produto dele, e já tem mais afiliados fazendo o mesmo que você, é certo que vocês estejam concorrendo entre si, e isso dificulte um pouco a entrega do seu anúncio. Então eu procurei uma plataforma nova pra ter uma URL diferente. E assim, fugir um pouco da concorrência. A plataforma que eu escolhi foi a Perfect Pay. Eu já testei ela. Eles são super rápidos pra aprovar o seu cadastro, analisar os documentos e pra fazer o saque. Eu gostei muito, tá, de trabalhar com essa plataforma. Uma coisa interessante é que essa plataforma tem vários produtos. Vale lembrar até que o meu treinamento, que está custando R$19,90, está hospedado nessa plataforma. E em breve eu vou aumentar. Então voltando aqui pras vendas que eu fiz, eu já consegui fazer o saque, tá? Eu vou mostrar aqui na tela o print da notificação. Eu estou mostrando aqui pra que você se sinta ainda mais seguro. Visto que é uma plataforma nova e talvez você ainda não tenha tido nenhum contato com ela. Então eu já estou te mostrando pra eliminar algumas dúvidas, se você tiver com alguma resistência em anunciar uma plataforma nova, porque é difícil mesmo a gente confiar, né? Então já fica aí. Eu já fiz o saque, já fiz vendas, já caiu na conta, já gastei o dinheiro. Enfim, o link está na descrição, logo abaixo do vídeo. Se você quiser se cadastrar, passa lá e cadastra, tá? Pronto, pessoal. Chegando aqui na plataforma, logo na sua lateral esquerda, você vai ver aqui a opção loja. Você clica aqui. Aqui em otimizados para afiliados, são os produtos mais vendidos dentro da Perfect Pay. Observe que aqui marca. Esse pezinho significa pontuação. 100 significa pontuação máxima. A pontuação é basicamente como se fosse a temperatura, né? Para a Hotmart, é a pontuação aqui para a Perfect Pay. Esses aqui com 100, 100, 29. Subindo mais um pouquinho aqui, a gente tem produtos digitais, tá? Que são os infoprodutos. E temos também produtos físicos, né? Nessa plataforma também tem muito produto físico. Se você está aí querendo fugir um pouco da concorrência, né? Aquela situação que eu te falei anteriormente, essa plataforma é excelente, visto que ele já tem produtos validados em outras plataformas também, né? Se você já conhece alguns produtos, vale a pena você vir aqui. Esse, por exemplo, ele está presente na Monetize e em outras plataformas. Mas voltando aqui para os produtos digitais, eu vou revelar agora para vocês qual foi o produto que me deu aquele ROI. Mas antes, pessoal, deixa aí seu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Vou te mostrar um produto validado, tá? Não é todo dia que você abre aqui o YouTube e aparece alguém te dando um produto validado de mão beijada assim, né? Então, para pagar, deixa aí seu like. E se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu vou te responder o mais rápido que eu puder, tá? Bom, eu sou a louca dos testes, né? Eu estou sempre testando produto. Quem me conhece já sabe. Esse foi o produto que eu testei, tá? E observe uma coisa aqui bem importante. Aqui tem 23 pontos. É um produto pouco concorrido, mas que tem muita venda, tá? E note aqui esse carrinho de compra. Se eu passar o mouse aqui, vai abrir uma caixinha de texto com o nome Ordem Bump. O que significa Ordem Bump? Aqui, pessoal, está todo o pulo do gato, tá? Ordem Bump são aqueles produtos que quando você chega no checkout para fazer o pagamento, tem mais alguns produtos sendo oferecidos com valor promocional. O cliente, ele tem ou não a possibilidade de comprar, tá? Vale lembrar que se ele for optar por levar esse produto, ele vai estar levando com preço muito abaixo do que está comprando separado. Basicamente, o Ordem Bump é como se você estivesse na fila do supermercado, ali, esperando a sua vez para passar as suas compras e tivesse ali por perto aquelas gôndolas, né? Cheias de chocolate, doces e tal. É basicamente isso, né? Aquela parte de conveniência que te leva até o caixa. O Ordem Bump é isso. É uma venda que você faz e que, ao chegar no checkout, o cliente, ele tem a possibilidade de comprar outros produtos, tá? Eu me lembro que, quando as notificações dessa venda caíram, chegaram diversas notificações, uma atrás da outra, e eu até me assustei. Eu falei, poxa, houve um bug aqui no meu aplicativo da Perfect Pay, mas quando eu fui analisar, tinha sido isso, né? Eu anunciei esse produto e eu não sabia que tinha essa Ordem Bump. E até me assustei. Comissões de R$12,00, eu estava fazendo teste nessa plataforma e eu não ia anunciar. No tráfego pago, um produto que me desse uma comissão de R$12,00. Logo, eu estranhei. Quando eu fui conferir, foi uma notícia boa, uma surpresa maravilhosa. E nessa plataforma da Perfect Pay, está repleta desses produtos. Com Ordem Bump, Crossel, enfim, uma série de outras alternativas para você fazer uma venda conjunta. Maravilhoso para você ampliar os seus ganhos, diminuir até os seus custos com venda, né? Eu fiz várias vendas com poucos cliques, né? Basicamente, podia ter sido uma venda só, mas o cliente, na hora, ele decidiu comprar mais. Tá? Eu estou te mostrando aqui esse produto, mas deixo muito claro que não é bom, né? A gente está anunciando o mesmo produto, muita gente, o mesmo produto, justamente pela questão da concorrência. Se você for um pouco mais autodidata, nessa plataforma existem outros produtos com essa mesma pegada. Agora, nós vamos para a parte mais importante desse vídeo, a criação da campanha. E lá eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu utilizei para divulgar esse produto. Eu vou te mostrar, inclusive, onde foram os vídeos que eu divulguei, quais os canais que eu divulguei esse produto, para você ter mais ou menos a noção de como você vai fazer com o seu produto, certo? Então, bora lá. Eu agora vou para a tela do Google Ads. Vou acelerar um pouco o vídeo para que ele não fique tão cansativo, certo? Está caindo umas vendinhas aqui. Caiu a notificação de vendas agora da Perfect Pay. E falando nisso, tem até esse 14º evento aqui do Caio, que eu vou deixar o link na descrição. Foi o curso que eu fiz, eu não estou aqui para vender curso para vocês, mas é porque esse evento vai ser gratuito e vai acontecer agora na próxima semana, no dia 14, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui o link logo abaixo, se vocês quiserem se inscrever. É um evento totalmente gratuito, tá, gente? Não estou aqui para vender curso para vocês, não. Mas é um evento gratuito e eu sei que vai ser de grande valia para vocês aí na internet. Então, passa por lá e confere. Vamos lá para o Google Ads. Voltando aqui para o vídeo, essa parte de usar metas de conversão significa ser o Pixel, tá? Se você tiver alguma dúvida de como instalar o Pixel, como criar o Pixel, como criar a meta personalizada, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Você clica lá e confere. É muito importante que você deixe a sua campanha inteligente, tá? Assim ela vai gastar menos e você vai vender mais. Não tenha dúvida disso. E aí, vamos lá para o Google Ads. Uma dica rápida aqui para vocês. Não se preocupe com essa coluna, tá? O Google pode falar o que ele quiser. Basta você ter visto uma coisa. Não ouça, tá? Não veja, não reaja a nada do que ele disser nessa coluna. Vamos clicar aqui em Próxima. Agora, aqui é um orçamento diário que você vai dizer o quanto você quer gastar nessa campanha. Eu sempre começo com 20, mas você coloca acima de 6 reais, se eu não me engano, é que pode, tá? Estratégias de lances. Eu vou já estar até com o vídeo gravado para a gente conversar sobre estratégias de lances, tá? Nesse caso aqui, nós vamos buscar conversões, mas de início, a gente não sobe uma campanha com essa estratégia de lance. Por quê? Porque a gente não tem uma campanha inteligente. Depois eu vou tratar sobre isso com vocês em um outro vídeo. Mas, por enquanto, nós vamos buscar cliques. Provavelmente, cliques não está por aqui, não tem problema, você fecha essa coluna. Aqui nessas letrinhas azuis embaixo, você vai clicar. Aqui, ó. Você pode selecionar uma estratégia de lance diretamente. Essa ação não é recomendada. O que foi que eu falei do Google? Ele vai dar várias sugestões, mas nem sempre você vai ouvi-las. Tá? Aqui nós vamos escolher maximizar cliques. E aqui nós vamos definir um limite de lance máximo por clique. Pessoal, o que que significa? Significa que você vai dizer para o Google, olha, eu só estou afim de pagar até um real por clique. Se o leilão for mais que isso, por favor, nem mostre o meu anúncio, tá? Então, eu vou regular o CPC aqui, limitar em um real, certo? Depois, vamos apertar em próxima. Essa parte é muito importante. Quem já assiste os meus vídeos já sabe. Fica comigo até o final que eu configuro isso aqui no final, tá? Agora, não adianta você configurar. Vamos clicar em próximo. Agora, a URL final. Eu acho que vocês já sabem como colher a URL final. Caso não saibam ainda, você vem aqui na Perfect. Vamos clicar no produto. Aqui tem a página de vendas. Só que essa página de vendas é a página de vendas do produto. Aqui não está o seu link de afiliado, tá? Não pegue por aqui. Você vai vir aqui em configurações ou, caso você queira, você pode vir aqui também em produtos, selecionar produtos afiliados e colher o link. Eu vou aqui em configurações que é mais rápido. Aqui em configurações, a gente tem todos os detalhes da campanha, né? E o link para divulgação. Se você for criar uma campanha sem o pixel, você pode criar através desse link. Mas eu vou criar um pixel específico para essa campanha. Inclusive, eu acho que eu já até criei. Deixa eu ver aqui. Campanhas. Isso. Pixel ativo. Já fiz, tá? E aqui, como é que você faz? Aqui em links para divulgação. Aqui eu já tenho alguns links que eu já criei, tá? Essa campanha já foi feita anteriormente. Como eu falei, esse produto eu já vendi ele, tá? Você vem aqui em campanhas. Já está selecionado. Adicionar. O pixel que nós vamos instalar aqui é o do Google Ads, tá? Eu vou fazer o passo a passo. Aqui você vai nomear o seu pixel. Eu coloquei pixel Google Ads aula, tá? Aqui eu vou escolher o destino do meu pixel. Vai ser direcionado para o site oficial. Deu a louca na cheia, certo? Vamos clicar aqui, destino do link. E a campanha padrão afiliado. Depois nós vamos clicar em salvar. E aqui está o meu link de divulgação. Pode observar aqui. A campanha foi criada. Pixel, Google Ads aula, site oficial. E o link para divulgação é esse. Vamos copiar esse link. Não há necessidade de camuflar. Até agora o Google deixou passar direto, tá, pessoal? Esse link. Você pode usar tranquilamente no Google. Ele não está impedindo, tá? Vamos escolher a URL final. Abrir uma nova guia. Aqui eu colei o link. Vou apertar Enter. Observe que ele vai se transformar. Pronto. O link já foi transformado. Observe o nome. Ele mudou, certo? Nós vamos selecionar esse link. Vamos copiar. Ctrl C. E vamos colar agora na nossa campanha. URL final. Finalmente o link. Bom, e esses dados aqui você vai preencher conforme a cópia que você for fazer, né? Isso aí é um padrão seu, tá? Eu vou preencher e já já eu volto. Outra observação, pessoal. O nome da empresa. Nem sempre esse nome aparece para o seu cliente, tá? Mas de vez em quando ele aparece. O nome da empresa é o nome da empresa ou da marca que você vai divulgar. Em alguns layouts, ele pode aparecer no texto do seu anúncio. Então, na hora de você escrever esse nome, não é algo interno. É algo que pode aparecer. Toma cuidado com isso, certo? Aqui nós vamos selecionar as imagens. O tamanho das imagens eu vou deixar na descrição desse vídeo também, tá? Upload. Vamos fazer o upload do computador. Upload. Vou mostrar para vocês como que fica mais ou menos o anúncio. Nós vamos aparecer no YouTube, tá? Geralmente de vocês vem essa opção site, app, YouTube e Gmail. Vamos selecionar aqui YouTube e Gmail. Estou fazendo isso porque um inscrito me perguntou essa semana como era que ele fazia para ver como ficariam os anúncios dele. Ele é mais ou menos assim, a gente escolhe ali, vamos aparecer em canais do YouTube, vídeos específicos. Vamos escolher os títulos. Eu preenchi dois títulos, então ele vai me dar a opção de dois títulos. Eu vou selecionar aqui. As descrições também, conforme você vai preenchendo. Eu só preenchi uma descrição, mas quando a gente vai preenchendo vai tendo mais. São duas imagens e dois logotipos. Você escolhe e faz a visualização aqui em cima, tá? Vamos ficar nessas três posições. Nós vamos aparecer aqui, nessas três possibilidades, certo? Dentro do YouTube. Lembrando que nós vamos anunciar para o canal e para alguns vídeos revistas, tá? Vamos lá, vamos descer. Continuar com a campanha. Essa parte de outras opções de formato, nós vamos desmarcar essa opção de vídeo. Por quê? Porque nós não carregamos nenhum vídeo e nós não queremos que gere um vídeo automaticamente. A gente não criou vídeo, né? Então vamos desmarcar essa caixinha. E agora nós vamos em opções URL, que é justamente a URL da PerfectPay. Copia. Aqui nós colamos. Lembrando, não precisa você camuflar. Caso você queira camuflar pela Bitly, não tem problema algum, tá? Eu deixei rodar e está rodando até hoje. Não houve nenhum imprevisto. Caso aconteça, eu volto a falar com vocês, tá? Ah, e tudo é teste, né? Vamos aqui em mais opções e nós vamos escolher o texto da chamada de ação. Vamos selecionar a caixinha. Chamada para compre agora, tá? Porque a gente já vai deixar claro que não é nada de graça. É de compra. Compre agora. O idioma é o português, eu não vou mexer. E vamos aplicar aqui um próxima. Pedi para verificar a minha identidade aqui. Já faz tempo que eu não uso essa conta. Vamos clicar aqui em publicar campanha. Pronto, agora nós vamos aqui nessa lateral, tá? Observe se você está dentro da sua campanha mesmo. Deu alô, Kanachem e tal. Está tudo certinho. Vamos aqui descer conteúdo. Depois de conteúdo, nós vamos clicar aqui em canais. Aqui nós vamos clicar no lápis. Editar canais. Vamos selecionar um grupo. É esse aqui. E agora nós vamos inserir. Agora vamos lá para o YouTube. Bug. Achei. Pronto, anunciei aqui para esses vídeos revista. Selecionei bem os vídeos mais visualizados mesmo. 82 mil, 39 mil visualizações. Uma coisa que vocês têm que prestar um pouco atenção é a quantidade de inscritos do canal, tá? Se não tiver mais de mil, mil e... Acima de dois mil inscritos é bom para rodar. E aí você escolhe, colhe a URL aqui. Eu vou colher algumas URL. Vou cortar o vídeo e vou anexar lá para vocês verem, tá? Vamos lá. Tem uma forma que eu gosto de fazer. Eu abro aqui o bloco de notas, tá? Aqui, por exemplo, esse vídeo. 82 mil inscritos. Eu não preciso abrir o vídeo para colher, por exemplo, confiar o URL. Não é necessário você fazer isso. Vamos voltar aqui que eu vou te explicar. Ah, você viu? Já tem um anúnciozinho rodando ali. Eu acho que é o meu, hein? Aqui. Eita! Já tem um rodando aqui. Mas esse não é o meu não, tá? O meu é mais barato. O meu é 97 reais. Enfim. Aqui você volta. Aqui é só clicar com o botão direito. Você clica com o botão direito no vídeo. Aí escolhe essa opção aqui, ó. Copiar endereço do link. Chega no seu bloquinho de notas e cola. Aperta o Enter. Embaixo você faz a mesma coisa. Vai copiando o endereço do link. Isso aqui facilita muito a vida de vocês, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo e já já eu já volto com todos os links copiados e a gente vai lá inserir na plataforma. Vamos lá. Pronto. Agora o que é que eu faço? Seleciono todos. Copio. Chego aqui em inserir. Vamos colar. Depois nós vamos descer. Lembra dessa parte? Temos que descer aqui e clicar em adicionar canais. Adicionou. Olha só. Passa pra cá, tá? Depois você clica em salvar. Se você clicar em salvar direto, ele não salva, viu? Bom, e aqui você pode colher outros links que você queira também. Bang na Shea e Deu a Louca na Shea e Como Ganhar Roupas de Graças na Shea. Enfim, tem vários vídeos revistas falando sobre esse assunto, tá? Agora nós vamos aqui no lápis novamente. Vamos aqui nessa parte editar a segmentação do grupo de anúncios. Vamos selecionar o grupo de anúncios. Então vamos lá. Essa opção aqui, nós vamos chegar em segmentação otimizada. A gente tira essa segmentação otimizada. Significa que se você deixar a segmentação otimizada, o Google vai disparar. O Google é o Google mesmo. O Google vai disparar o seu anúncio em outros lugares que não são esses vídeos que você escolheu. Aí vai torrar sua verba rápido, porque quem é bom pra torrar a verba é ele, viu? Então vamos chegar aqui ativado. Vamos desmarcar essa caixinha. Logo depois vamos descer e vamos clicar aqui em salvar. Desmarca segmentação otimizada, senão você vai tomar muitos cliques. Não vai ter venda nenhuma, que é assim mesmo que funciona, tá? Esse negócio aqui e torra geral, tá bom? Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar a opção do pixel em outro vídeo. Você me acompanha aqui no canal, você já logo vai ficar sabendo, vai aparecer a notificação. E se você ainda não me acompanha no canal, é só se inscrever pra acompanhar, certo? Eu vou lançar logo depois desse o vídeo de como criar o pixel. Vai ser muito trabalhoso, esse vídeo vai ficar muito comprido. Então eu optei por gravar um outro vídeo à parte pra que não fique cansativo pra vocês, tá bom? Valeu galera, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até breve.